E aí pessoal, tudo jóia? Gravando um vídeo aqui pra contar uma experiência recente que eu tive com a Apple Como você já deve ter notado, eu tenho uma afinidade com os produtos da Apple Eu gosto bastante dos produtos em geral, da qualidade, dos sistemas operacionais e tudo mais Não é o primeiro vídeo que eu venho falar bem da Apple Mas eu também já tive uns problemas, já fiz vídeo criticando algumas coisas Mas quando uma empresa faz uma coisa bacana, uma coisa bem competente Eu acho bacana a gente também gravar um vídeo, comentar e explicar o que aconteceu E é isso que eu vim fazer aqui hoje, então vamos direto ao assunto Eu tinha feito um vídeo sobre essa máquina aqui, esse MacBook Pro que eu comprei ano passado Na verdade não é mais esse, esse que é o assunto do vídeo Eu tinha comprado uma máquina, ela é idêntica em termos de design No final do ano passado, era o modelo 2016 Se você quiser clicar aqui, tem um vídeo do unboxing que eu fiz desse MacBook Pro Com a Touch Bar, com a Touch ID e tudo mais Bom, o que aconteceu foi que a minha tela deu um problema aqui na parte inferior Alguns pixels começaram a ficar, na verdade ficou uma faixa assim, com uns pixels falhados E eu levei essa máquina na loja da Apple semana passada E eles me ofereceram duas soluções Eu estava imaginando que eles iam oferecer para trocar tela, alguma coisa E que eu ia ficar sem meu computador por, não sei, alguns dias Até eles trocarem Para minha surpresa, eles ofereceram para trocar em 24 horas Então eu ia pegar no dia, às 5 horas da tarde E no outro dia, no mesmo horário, eu poderia ir lá e pegar minha máquina de volta O que é bacana, porque eu uso ela para trabalhar o dia todo Então eu poderia deixar no sábado, por exemplo, que eles iam resolver o problema Só que para uma surpresa ainda maior, eles me ofereceram uma segunda alternativa Que foi trocar a máquina, pegar uma máquina nova Só que a única diferença é que eles não tinham em estoque Então eu teria que esperar uma semana para chegar uma máquina nova E aí eu mantinha a minha máquina antiga com o problema da tela Não era nada muito ruim assim, até porque eu uso com monitor externo Então eu não estava atrapalhando tanto assim Mas, né, uma falha de hardware e estava na garantia Então eles tinham a obrigação de trocar Só que eles me ofereceram, então, para trocar a máquina e pegar uma nova Obviamente não ia ser o modelo 2017 Que saiu agora, assim, que foi anunciado recentemente, né Eles anunciaram na WWDC Não ia ser aquela máquina, ia ser idêntica à minha Só que uma nova, lacrada na caixa Eu fiquei infeliz, né Falei, ó, vou renovar minha garantia Vou pegar uma máquina nova de novo Hum, não tenho nada a perder, né A única, a pior do que ia acontecer É que eu ia ter que formatar e instalar tudo de novo Mas, na verdade, se você fizer backup pelo Time Machine Nem isso você precisa Ele recupera tudo automaticamente Bom, eu fui na loja ontem, né Eles mandaram e-mail falando Olha, chegou a máquina aqui, você pode vir aqui para trocar Só que eles não me contaram nada Não só falaram isso E eu fui lá esperando a máquina idêntica, né E é isso que eu chego lá E o atendente vem E me dá duas notícias As duas anteriores já tinham sido boas Que eles iam resolver em 24 horas Se eu quisesse trocar só a tela Ou se eu quisesse para uma semana Eles iam mandar uma nova Já estavam boas notícias Só que eles me deram duas ainda melhores Primeira coisa foi que eles falaram Então, a gente vai te dar um modelo 2017 Você não precisa Você não vai pegar mais o modelo que você tem Não tem grandes diferenças O processador dele é a sétima geração É a última geração do Intel i7 Ele vai de 2.6 para 2.8 GHz A prática não muda tanta coisa E ele tem uma marca gráfica um pouco melhor Eu vi alguns benchmarks na internet Em alguns sites que tem tradição de fazer isso E aparentemente ele é 20% mais rápido O que é um marco significante, eu diria Não deve mudar tanto assim na prática Ainda, eu peguei essa máquina ontem Não deu para notar Mas um hardware melhor nunca é problema, certo? Só que aí veio a segunda notícia Que eu fiquei preocupado quando ele me contou O vendedor chegou e falou assim Só que é o seguinte Tem uma diferença de preço Essa máquina mudou de preço Do valor que você pagou Para o preço que ela custa agora Aí eu falei Hum, eu sabia que tinha uma pegadinha Esse cara vai querer me cobrar mais Certeza E aí ele veio e falou assim Essa máquina custa 100 dólares mais barato Então a gente está te dando um gift card Para você usar esses 100 dólares como você quiser Como a gente não pode retornar só esse dinheiro A gente te dá um gift card 100 dólares E eu fiquei assim Espera aí Vocês estão me dando uma máquina nova Mais moderna E além disso Vocês estão me devolvendo dinheiro É isso mesmo? É Coisas que a gente não espera E eu achei sensacional Eu senti muito incrível Esse tipo de atendimento Esse tipo de preocupação com o cliente Por essa situação E outras situações que eu já passei Que eu ainda acho Que a Apple tem o melhor serviço De atendimento ao cliente Isso em qualquer lugar do mundo Você vai nas lojas oficiais da Apple Você é extremamente bem atendido Eles sempre acham uma solução Não mentira, não é sempre Às vezes Às vezes tem uns probleminhas Mas Tem umas manhas Às vezes você não resolve uma loja Você vai na outra Na outra eles resolvem magicamente Parece que não tem um protocolo 100% seguido em todas as lojas Mas enfim É exceção No geral eu diria que Você nunca vai ter problema Quer dizer Você vai ter problema Você leva o produto Ou o sistema Ou o que você tiver tendo problema E eles dão um jeito de resolver E isso é muito legal Eu continuo gostando muito da marca Dos produtos E ontem só reforçou Esse amor que eu tenho pela Apple E pelos produtos e tudo mais E aí eu resolvi fazer esse vídeo Para compartilhar com vocês Uma experiência agradável, né? É legal fazer vídeo reclamando as coisas Muita gente faz Eu diria que a maioria faz Mas é legal também Contar quando coisas interessantes Assim acontecem Então É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam aqui no canal Tem mais vídeos vindo por aí E é isso galera Um grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau